A Rã e o Boi Uma rã estava no prado, olhando um boi, e sentiu tal inveja do tamanho dele, que começou a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta, quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Moral da história Quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Amém.